Eu recebo bastante pedidos de vocês com relação ainda à letra R, né? Que por mais que a gente já tenha feito um vídeo sobre os três tipos do R em francês, muitas pessoas ainda têm um certo problema de fazer esse som. Então hoje eu vou trazer pra vocês alguns exercícios que vocês podem fazer pra conseguir desenvolver o músculo e fazer realmente o som da letra R em francês. Então aqui a gente vai estar trabalhando pra fazer o som do R grasseier ou o som do R da norma mesmo, tá? Se você não sabe do que eu tô falando, você ainda tem que assistir o vídeo de quais são os três tipos de R em francês que vai estar no cartão aqui em cima. Eu vou montar com a minha língua de massinha, então. E vamos ver quais são as partes envolvidas dentro da boca pra fazer o som do R em francês. Essa gotinha que a gente tem aqui atrás da boca, ela se chama úvula, tá? Então o que vai acontecer? A gente vai subir com a parte de trás da língua e vai encostar levemente aqui nessa parte que é molinha e essa parte aqui é que vai vibrar quando a gente vai fazer o som da letra R. Então eu conversei com uma fonoaudióloga francesa pra trazer alguns exercícios, tá? Pra pessoas que têm a dificuldade de fazer o som da letra R em francês. Então a gente vai do mais simples, do mais fácil, pras pessoas que não conseguem fazer de jeito nenhum o som do R e a gente vai evoluindo. Eu recomendo que você faça todos eles e aí você vai perceber onde é que você começa a travar. Na maioria das vezes no começo é fácil e aí você vai evoluindo os exercícios e vai chegar um que vai falar Ah, esse daqui pra mim já começa a ficar mais difícil. E aí você já sabe onde que você vai estar errando mais. Primeiro exercício vai ser fazer gargarejos. Sim! Sabe quando você vai lá escovar seus dentes e você quer dar aquela caprichada? Aí você coloca lá aquele enxaguante bucal ou água com pasta de dente mesmo, alguma coisa assim. E aí você põe a água, vira lá a cabeça pra cima e faz o ar passar ali, que aí faz tudo se mexer adentro. Faz... É isso mesmo, Vitor. É isso aí. É assim que a gente faz no gargarejo. E é muito semelhante ao movimento que a gente faz quando faz o som da letra R em francês. Você sente que é essa parte aqui que vibra quando você faz o gargarejo, que é a mesma parte da boca que vai se mexer quando a gente pronuncia a letra R. Aí depois de já ter feito o gargarejo, você vai fazer isso se mexer, essa parte da boca se mexer, sem água, sem nada, tá? Então a gente pode pensar que a gente tá imitando um cachorro com raiva. Sabe quando você vai lá mexer na comida do cachorro, que o cachorro tá comendo? E aí o cachorro, o que ele faz? Ele dá pra você ir... Não todos, mas a maioria vai fazer isso. Então você tem que tentar imitar, porque é um som meio animal assim. E aí você faz o... Chegar a coçar aqui um pouco o céu da boca. Lembrando, gente, que quando a gente faz esses exercícios, o som vai parecer mais forçadão mesmo, tá? Ele vai aparecer com mais evidência do que quando as pessoas estão falando. Isso é normal. Quando a gente tá aprendendo um som, ele vai acabar se destacando um pouco mais, porque a gente ainda tá controlando a intensidade das coisas. Então ainda não se preocupe. Ah, e agora tá muito forte, não é assim que eles falam, não é tão forçado. Se preocupe em conseguir fazer. E aí depois você vai medindo qual que é a intensidade que você vai dar nas palavras, tá? E aí depois que você já sabe como mexer essa parte aqui, de trás da boca, aí você vai começar a tentar a treinar com algumas palavras, tá? Palavras com vogais. Começando por R. Raquete. Robinê. Rido. Rato. Próximo exercício é a gente trazer o R pro meio da palavra, tá? Então, por exemplo, Carote. Parole. Casserole. Próxima etapa é trabalhar com R no final da palavra. Quando a gente já tem o som do R final, sem uma vogal que vem depois, tá? Mer. Avenir. Sentir. E aí depois até pra treinar com R começando e terminando. Como, por exemplo, Revoir. Revenir. E aí quando isso acontece, o R do começo sempre acaba ficando um pouquinho mais forte que o R no final. O R no final, ele acaba sendo um pouquinho mais fraquinho mesmo. E finalmente nós vamos pra aquelas que dão um pouquinho mais de trabalho, que são as palavras que vão ter o R e tem uma consoante antes do R, tá? Então, a gente vai começar pra fazer esses exercícios a trabalhar com palavras com C e G. Por que C e G? Vamos voltar ali pra nossa boca de massinha e vamos perceber, ó, C. Ele é feito aqui. Casa. Cachorro. Ouça, ele é feito aqui atrás também. E o G, G. Garagem. Guarda. Também é feito aqui atrás. Então é mais fácil, porque a gente já vai tá fazendo um som atrás da boca, da gente passar pra letra R, porque é feito ali no mesmo espaço, tá? Criatif. Criatif. Gros. Gros. Crane. Crane. Grá. Grá. Ok, ali a gente sente que o céu da boca lá atrás já tá até formigando. E agora ele já tá bem aquecido, já tá trabalhando bem, pra gente poder fazer as palavras mais difíceis, que são aquelas que tem uma consoante antes do R e que essa consoante não é nem formada lá atrás, ela é formada aqui na parte da frente. Então a gente tem que ir rapidinho de um som seco de consoante da parte da frente da boca pro som do R lá atrás. Então essa jogadinha de passar da frente pra passar pra trás normalmente pega muita gente, tá? Então isso aí é uma coisa que você realmente precisa treinar os seus músculos ali da boca pra passar o som da frente pra trás bem rapidinho. Resila. Resila. Vrai. C'est vrai. Travail. Travail. Triste. Triste. Brá. Um brá. Então, gente, esses são os exercícios oficiais que a fonoaudióloga passou pra mim, pra eu passar pra vocês que têm a dificuldade de fazer o som da letra R. Gente, eu tenho uma dica pra passar pra vocês pra falar o R em francês. Vocês não vão dar risada aí. Acontece que não é pra falar pra Fer porque ela não gosta muito que ela fale que tá errado. Acontece que esse trem é muito difícil de falar. Quando tá com outra consoante, tem T junto, a gente não consegue falar. Aí o que eu faço? Eu vou lá e coloco um E. Um E que não existe. Assim, eu vou lá e coloco o E no meio e começo a falar mais rápido. Tipo, muito em francês, tem T e tem o R. Aí eu vou lá e invento que tem um E no meio. Aí eu falo T, Ré e vou treinando, vou treinando, vou treinando pra falar bem rápido. E fico T, Ré, T, Ré, T, Ré, T, Ré. E daqui a pouco sai. Assim. Aí eu invento que tem esse E lá e daqui a pouco funciona. Mas, ó, diz que tá errado de fazer assim. Mas se vocês não conseguem fazer de jeito nenhum, esse é o jeito. Aí você vai mais devagar e vai mais rápido. Daqui a pouco a palavra fica igual. Aí, ó, se ganha do nosso. Então vocês podem realizar esses exercícios algumas vezes na semana. E evitem de ficar tentando muitas vezes numa mesma palavra. Como eu já conversei com vocês, quando a gente treina muito numa mesma palavra, um som que a gente ainda não consegue fazer, a gente acaba pegando um certo trauma daquela palavra. E aí você nunca mais consegue falar ela direito. Toda vez antes de falar ela, vai ficar assim, meio com medo. Falei, meu Deus, é aquela palavra que eu fiquei tentando, tentando e não conseguia. E às vezes o mesmo som você consegue desenvolver em outras palavras. E aquela palavra não, porque você treinou muito nela. Então não se apegue a uma palavra só, tá? Primeiro treine os sons isolados pra depois ir nas palavras. Mas se você não conseguiu falar uma determinada palavra, tenta umas duas, três vezes. Não conseguiu? Opa! Parte pra outra pra não ficar muito enrolado com essa palavra. Eu sou a Fernanda e eu vou estar sempre falando de francês aqui no Coquetel F. Vocês podem sempre me seguir nas redes sociais e também marcar aulas comigo no site coquetelf.com. Belezinha, gente? Um beijão pra vocês e até a próxima, pessoal. Tchau! 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 Tchau!